Graça e paz meus irmãos, hoje é sexta-feira, hoje é dia 17 de setembro do ano 2021, aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 16, no versículo 10, diz assim Aqui nós vemos então, no período da tribulação, no período do reinado, da besta, o que acontece aqui? Acontece o seguinte, dias de escuridão, só que a Bíblia não relata quantos dias vai ser, só relata que o reino se tornou tenebroso, escuro. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, o seu reino se fez tenebroso. Ou seja, todo o trono, todo o reino, todo o sistema será atingido durante a grande tribulação. Será um período terrível, um período de escuridão mesmo, escuridão literal. Isso é no período da tribulação, porque tem muitas pessoas que encheram a internet aí, dizendo que ia haver três dias de escuridão antes do arrebatamento da igreja, e por aí foi e não aconteceu nada. Se isso tivesse acontecido, seria um grande sinal para o arrebatamento. Mas o arrebatamento, ele não tem sinais. Todos os sinais apontam para a segunda vinda em Jerusalém. O que nos indica a iminência do arrebatamento. É só isso que a gente tem que entender. Se os sinais da grande tribulação, se os sinais da segunda vinda estão acontecendo, então indica que o arrebatamento, ele é iminente. Nós vemos que as pessoas que insistem com essa ideia de que o arrebatamento vai acontecer na festa de trombeta, todo ano ficam decepcionadas. Esse ano não foi diferente. A festa de trombeta passou e não aconteceu o arrebatamento. Isso traz desânimo, frustração, tristeza, incredulidade, e é um prato cheio para os zombadores do Evangelho. É um prato cheio para aqueles que gostam de zombar do Evangelho. Então, nos pontos que a Bíblia se cala, nós temos que calar também. Deu o terremônio 29. 29 é a melhor resposta para essas pessoas que querem insistir com coisas que não estão escritas na Bíblia. E a Bíblia não mostra a data do arrebatamento da igreja. Olha, se Jesus não revelou para João, que dormia com a cabeça encostada no peito de Jesus, se Jesus não revelou para a igreja primitiva, para os apóstolos, que andavam ali junto com Jesus, ele vai revelar para esta igreja dos últimos dias, uma igreja futebolística, uns crentes que gostam de futebol, uns crentes que estão envolvidos com política, sabe, que estão envolvidos com essa máfia da política aí, que idolatra político. Você acha que Deus vai revelar para esse tipo de crente? Se ele não revelou para os apóstolos que a sombra deles curava, a sombra de Pedro curava, Paulo, ele curava as pessoas no nome de Jesus, e eles não tiveram revelação do arrebatamento, da data do arrebatamento, por que ele vai revelar para esse povo insistente dos últimos dias, que fica aí marcando datas? Então, esses três dias de escuridão que pregaram aí, que ensinaram aí, cadê esse dia de escuridão? Isso tira a iminência do arrebatamento da igreja? Seria ótimo se acontecesse isso mesmo, com a igreja na terra? Talvez assim, essa igreja dormioca, essa igreja de Laodicea, essa igreja surda e cega, talvez assim ela enxergava e ouvia. Mas isso não vai acontecer, o arrebatamento, ele vai sendo um estrado de dedos. O arrebatamento, ele acontece num dia normal. Onde você estiver, na fila do banco, do supermercado, da loja, na direção do veículo, no avião, na locomotiva, onde você estiver, se você estiver preparado, dali você sobe, você sobe dali mesmo. Então, essa escuridão que está falando aqui no Apocalipse, é no período das taças da ira de Deus. Essas taças, elas são despejadas nos três anos e meio finais, que vai ser o pior período da história da humanidade. No início ainda vai ter três anos e meio de paz, de uma falsa paz. Mas os três anos e meio em diante, o anticristo, ele vai mostrar suas unhas. Os teólogos eruditos, eles dividem os sete anos assim, três anos e meio de falsa paz, que eles falam de tribulação, três anos e meio de tribulação, e três anos e meio de grande tribulação, a qual Jesus disse que nunca houve e nem jamais haverá sobre a terra. O que eu posso dizer a você, meu irmão, que nos escuta, que nos ouve através do YouTube, meu irmão, se prepare. Se prepare porque o arrebatamento, ele é iminente e ele pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. Agora, no momento que levanta pessoas na internet dizendo para você que vai acontecer na data tal, sai fora porque isso aí não vai acontecer. O senhor não vai dar essa honra ao homem. Está escrito lá em Isaías 42, versículo 8, Deus não dá a glória dele para ninguém. Se o arrebatamento fosse acontecer em datas, então a honra ficaria para aquele marcador. Nossa, o fulano de tal falou, olha aí, que maravilha. Ele seria honrado e glorificado. Então não vai nessa onda não, meu irmão. Não vai nessa onda de esperar arrebatamento de ano em ano em festa de trombetas. Olha a incoerência disso aí. De ano em ano, essas pessoas que esperam o arrebatamento da igreja em festa de trombetas, o que acontece com elas? Elas ficam em cima do muro, elas não sabem, elas não têm certeza de nada, porque agora, agora passou a festa de trombetas e não aconteceu o arrebatamento, elas voltam agora para a doutrina da iminência. É interessante isso. Aí o ano que vem, no início do ano, se não tiver acontecido o arrebatamento, aí elas vão agora para a festa de Pentecoste, vão para a festa de Páscoa. Aí não acontece, volta para a festa de trombetas de 2022. Então é uma pessoa que não tem firmeza, uma pessoa que não sabe o que quer, que não sabe no que crê. Outrora ele crê na iminência, outrora ele crê, outrora ele crê na festa de trombetas. Passa a festa de trombetas, não acontece nada, ele volta para a iminência. Ele volta para a iminência. Aí, passa o período que está esperando a iminência, começa a aproximar a festa de trombetas e festa de Pentecoste, aí ele volta aqui no Pentecoste e na trombetas. Então isso é incoerência, é pessoas incoerentes. São pessoas que não estão ligadas, são pessoas que estão em cima do muro. Então, meu irmão, espere Jesus voltar todo dia. Espere Jesus voltar toda hora. Eu espero desde 87. Deus abençoe a todos, tenham todos um ótimo domingo na presença do Pai Celestial.